O seu homem que pode escapar Toda forma de linguagem ou dialeto Ele sabe perguntar Ele tem uma das minhas ponte de jubá E conhece todos nós Ele tem uma das minhas ponte de paz Ele tem uma das minhas ponte de jubá Ele tem uma das minhas ponte de jubá Segundo os vintes que os homens se devem E sabe que esse é o amor que faz o mal Está com a presença escravos só a demora Para o juízo final Ele tem uma das minhas ponte de jubá Ele tem uma das minhas ponte de jubá Sai de dentro de um jubão Desce de um espelhadeiro Sem levar nem nada, então Assume todas as boas O próprio amor do amor É o papel de uma roupa E sai do lado de lá Ele sabe quantas vezes Tem tempo de coração Pega todas as baleias E põe na palma da mão Com tão simples de cabelo Que a humanidade tem Ele ajuda todo mundo E não se esquece de mim Que a humanidade tem Aleluia! Boa glória! Aleluia! Aleluia! Graças a Deus! Aleluia! 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 Obrigado.